O grave acidente de trânsito aconteceu na BR-429 e ainda de acordo com as informações, foi próximo ao município de Alvorada do Oeste. Conforme as informações de testemunhas, um motociclista que trafegava pela rodovia federal, sentido a Seringueiras, Alvorada, conduzindo uma motocicleta e por motivos até então desconhecidos, colidiu violentamente contra um carro. Devido ao forte impacto da colisão, o motociclista foi lançado a vários metros à frente e sua perna foi arrancada e parou sobre o fio de alta tensão da rede elétrica. O motociclista foi socorrido por uma equipe médica do Hospital Municipal de Alvorada e foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal, Euro. A vítima foi identificada por Adeleia Aparecido de Oliveira, morador do município de Seringueiras. Já o condutor do carro é morador de Jiparaná e de acordo ainda com os relatos da polícia, ele não se feriu. Mediante a situação, a polícia militar e a polícia técnica científica foram acionados para os trabalhos de praxe. Com as imagens, Alex Feliciano Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.